A existência, de início, incerta e dual. Desde que nascemos fazemos escolhas e nós escolhemos a abundância. A chama do inconformismo que anseia por mais nos leva além do usual, transcendendo a mera condição de sobrevivência. Um seleto grupo de jovens empreendedores brasileiros conseguiu descobrir a fórmula para o sucesso. Jovens empreendedores do mercado digital. Quem são e como funcionam essas mentes precoces e visionárias? Só existe uma maneira de você ser convidado para a abundância expiável. Você precisa ser um aluno da FNN e ter faturado, no mínimo, um milhão de reais. Talvez você foi desacreditado pela família, por amigos, passou por tentações, falta de grana, teve que vir à noite, enfim, aquelas coisas que todo mundo passa quando está no começo. Só tem aqui o 0,1%, a minoria, aqueles que realmente persistiram e lutaram. Então, esse bridge, faça a sua vitória, faça o seu primeiro milhão, faça a tudo que você precisou passar pra chegar dentro. Tchau, tchau.